Com a chegada das altas temperaturas, a Águas de Teresina anuncia o plano preventivo de ações para o BR-Obró deste ano, que deve trazer investimentos na infraestrutura de água para garantir o abastecimento na cidade e também para suportar o consumo, que aumentem até 30% neste período. Na manhã desta quarta-feira, a Águas de Teresina realizou uma coletiva de imprensa no intuito de anunciar o plano de prevenção para o período mais quente do ano, o BR-Obró. O novo plano apresentado pela concessionária Águas de Teresina inclui obras de melhorias, manutenção e também a implementação de novas tecnologias, como o monitoramento da cidade e das equipes operacionais. Hoje nós utilizamos aqui o Centro de Controle de Operações Integrado, que é o nosso COE. Através do Centro de Controle de Operações Integrado, nós podemos monitorar o abastecimento de água 24 horas por dia. Então nós sabemos onde tem água primeiro, qual o nível de reservatório, para qual bairro está demandando um consumo maior de água, qual período que eu preciso mandar mais água para qual região. Então eu consigo distribuir esse volume de água para a cidade de uma forma unânime. Então eu consigo constante e para qual região precisa mais. O Centro de Controle de Operações funciona 24 horas por dia. Então eu tenho uma equipe aqui, que qualquer manutenção emergencial, qualquer intercorrência, qualquer equipamento que para, soa um alarme e a equipe identifica o problema e envia uma equipe para o local. Então nós conseguimos fazer todo o abastecimento e o controle de forma mais rápida. E sabemos qual região que precisa receber água primeiro. E temos um canal direto com o nosso call center também, que qualquer manutenção, qualquer reclamação de falta de água, qualquer problema, ele é comunicado para o CCO, ele identifica aqui se tem alguma interferência no local, na região. E se não tiver, nós enviamos uma equipe no local, porque pode ser algo pontual. Ou se tiver alguma coisa já identificada aqui, necessariamente já tem uma equipe indo para o local. Então é mais rápido. Então, vamos lá.